Estou de volta em mais um episódio do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Eu sou o André e esta é uma aula em que eu vou falar sobre atributos e métodos estáticos. Eles, na verdade, os métodos, na verdade, já foram usados por nós de forma escondida, porque eu não falei, mas hoje eu vou revelá-los e vou explicar exatamente o que são os atributos e métodos estáticos. Eu recomendo que se você não conhece Java e não assistiu as aulas anteriores, que você assista, porque esse vídeo depende de você conhecer alguns pré-requisitos que eu já expliquei antes. Então, o que são atributos estáticos? Atributos estáticos são tipos diferentes de atributos. Eles pertencem somente à classe, tá certo? Eles não se replicam em cada instância de objeto. Então, a gente vai ver aqui que, apesar de sempre definir atributos na classe, quando o atributo que a gente trabalha até hoje, que é o atributo regular, ele é definido na classe, mas ele passa a existir quando você cria o objeto. Os estáticos não são assim. Eles são definidos na classe e eles só têm uma única ocorrência na classe. Eles pertencem à classe. E, por essa razão, como a gente vai ver, eles vão ser compartilhados por todos os objetos através da classe, tá? Então, a gente vai ver um primeiro exemplo aqui, em que o atributo estático, ele vai ser definido somente da classe. Então, para a gente atuar de forma simples, por enquanto, a gente esquece os... A gente vai esquecer os objetos. Então, deixa eu te mostrar no código como é que isso aqui funciona, tá certo? Eu vou abrir para vocês aqui o Jupyter, para quem está assistindo pela primeira vez. Esse é um ambiente, né? Você tem que ver nas aulas anteriores, onde ele está desenvolvendo nossas tarefas, tá? Então, na pasta SPT de português C02OO, tem aqui o S05 estática. E dentro dele, a tarefa, onde você vai acessar esse estática chat aqui, tá? Bom, então, aqui eu vou mostrar para vocês, então, vocês vão conseguir ver aí, desse lado, né? Eu aprendi agora a apontar para o lado certo, que a câmera inverte. Vocês vão ver aí uma classe que eu estou chamando de registro. Vocês estão vendo aí a classe registro? Então, essa classe, ela tem um atributo que eu coloquei o prefixo estátique, que significa que esse atributo contador, ele é estático, ou seja, ele pertence à classe. Do ponto de vista prático, isso significa o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, aqui eu tenho o... Bom, à esquerda aqui, vocês estão vendo a classe onde está o main, né? E à direita aqui, vocês estão vendo a classe registro e a variável contador, que eu declarei como estática, tá certo? Bom, então, o que vocês vão perceber aqui, né? Então, opa, desculpa, entrei no lugar errado. Então, aqui está a classe registro, que eu acabei de definir, onde eu defini o atributo estático contador. Aí eu tenho, no meu programa principal, eu digo assim, registro é assim que eu uso um atributo estático. Eu escrevo o nome da classe, eu não preciso criar o objeto, tá certo? Porque ele pertence à classe. Eu coloco o nome da classe, então veja que o nome da classe é registro, tá? Ponto contador, que é o atributo, igual a 5. Isso funciona? Funciona. Você pode ver em eclipse também, se você quiser. Aqui no eclipse, eu não sei se vocês devem lembrar, eu também tenho o projeto, né? Aqui está a classe contador, ele está dentro de C02OO, S04 estática e aqui estão os dois. Então, a gente pode pegar a classe registro, que vocês estão vendo aqui, onde eu defini estático e contador igual a zero. E ele tem esse app 1 estática, que é uma outra classe, é aquela história que eu já mostrei para vocês, né? Que está aqui, ilustrada aqui no slide. Eu tenho usado sempre duas classes diferentes, né? Uma onde eu coloco, que é essa, não, está dando errado, é essa aqui, né? Onde eu coloco o main, é só por uma questão didática. E a outra classe é a classe registro, né? Então, o que eu mostrei para vocês é que eu falei assim, registro, que é o nome da classe, não é? Como você está vendo aqui, ó, ponto, contador igual a cinco. O que vai acontecer? Esse atributo, que foi definido na classe registro, ele ganha o valor cinco, sem a existência de instância, porque o atributo pertence à classe. E é isso que é um atributo estático. E o que são os métodos estáticos? Os métodos estáticos são aqueles que não requerem instância para funcionar. Do mesmo jeito que o atributo estático não precisa de instância para funcionar, o método estático também funciona sem instância. Você pode chamar eles sem ter nenhuma instância. Por essa razão, o método estático não pode ter, não tem acesso aos atributos da instância. Você vai ver até mais na frente que a gente até pode usar ele misturado, mas ele nunca, ou misturado dentro de um objeto, mas ele nunca vai ter acesso aos atributos da instância. Então, se você criar um método estático, ele só pode usar atributos estáticos. Certo? Então, vamos ver o exemplo lá no nosso código. Está certo? Bom. Deixa eu baixar aqui o volume do meu celular. Então, agora, vamos lá. Então, vamos ver o exemplo aqui. Vocês estão vendo que na minha classe registro, ele eu tenho, tal como o atributo, eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui desse lado, estático e próximo contador, que é um método estático. Eu dei um prefixo estático nele. Certo? Aí, eu somo no contador e eu posso fazer isso, porque contador é um atributo estático. Se ele não fosse estático, eu não poderia usar no método, ele ia dar um erro. Está certo? E eu retorno o contador. Então, ele incrementa um contador e retorna. Está certo? Então, o programa principal, como vocês podem ver aqui, ele chama registro, que é a classe registro, ponto contador. Ou, desculpa, ponto próximo contador. Ele chama o método diretamente a partir da classe, sem precisar de instância. Está certo? Você vê a mesma coisa no Júpiter aqui. Se você quiser ver, aqui está o método estático e aqui eu estou chamando... Opa, desculpa, aqui embaixo. Registro, ponto, próximo contador. O que ele faz na prática? Na prática, ele vai fazer o seguinte. Ele vai chamar este método aqui, próximo contador, diretamente na classe. Está certo? E ele, esse método, vai alterar um atributo estático. Isso pode ser feito. Então, de 5, ele foi para 6. Pode retornar valor, você pode usar, mas note que eu uso registro, que é o nome da classe, ponto método. É assim que é o método estático. Eu posso usar atributos e métodos estáticos? Eu posso acessar eles através de um ponteiro de uma instância? Então, alguém me pergunta assim, André, tudo bem, você chamou registro, que é a classe, ponto. Mas, se eu criar um objeto de uma classe e quiser acessar os métodos estáticos, pode? Pode. Só que eles vão se... Você pode, mas eles vão se comportar da mesma forma como já tinham sido estáticos. Eles vão se comportar como se pertencesse à classe. Então, a gente vai usar um exemplo aqui agora, mais sofisticado. Não, aquele mesmo exemplo acessando através de ponteiros. Está certo? Então, vamos ver aquele exemplo com ponteiros. A ideia do exemplo com ponteiros é assim, eu vou criar dois ponteiros, vocês estão vendo aqui, que são R1 e R2, e eu vou instanciar dois objetos da classe registro. Está certo? Aí, eu vou dizer R1 contador é igual a 5, R2 contador é igual a 7. Bom, se esse atributo fosse, não fosse estático, cada objeto teria o seu próprio valor para contador. Mas, como esse atributo contador é estático, o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos ver na prática. R1 e R2 vão ser, R1 vai ser uma instância de registro, certo? Como você pode ver aqui embaixo, né? Então, R1 tem um ponteiro para uma instância de registro, só que note que contador, ele não é criado dentro da instância. ele continua lá na classe, tá? E R2 também é um objeto da classe registro, só que, novamente, ele também não tem uma cópia de contador. Então, quando eu faço R1 ponto contador é igual a 5, ele altera aquele objeto lá de cima, né? Deixa eu botar aqui, ó. Esse objeto aí de cima, 5, que é da classe, não é dele. Está certo? Quando eu falo R2 ponto contador igual a 7, ele vai alterar o mesmo atributo que é da classe. Então, na verdade, na verdade, eles estão compartilhando o mesmo atributo. O que vai acontecer na prática? Olha só. Vamos ver o código aqui, ó. Então, vocês estão vendo que eu disse R1 contador igual a 5, R2 contador igual a 7. O que vai acontecer quando eu mandar imprimir R1 contador e R2 contador? vocês vão ver aqui, ó, que os dois vão aparecer 7. Olha cá. Os dois, cara. Por quê? Porque quando eu disse R2 contador igual a 7, ele alterou o mesmo contador do R1, porque os dois estão lá na classe. Note, isso acontece porque o atributo é estático. Certo? Quando eu dou o R1 próximo contador, ele também, olha só, o R1 alterou de 7 para 8, que é compartilhado por outro, né? e o R2 de 8 para 9, eles estão sempre, não é? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o método estático funcionando, tá certo? É, na hora que eu chamei esse próximo contador aqui, ele alterou aquele cara lá de cima, né? Em um próximo contador, né? Aquele ali que você está vendo ali, para 8 e na hora que eu chamei o R2 próximo contador, ele alterou para 9, porque eles estão mexendo no mesmo atributo. Bom, eu quero que você pense comigo se nós viéssemos aqui e alterássemos esse cara, eu vou, eu quero tirar os statics aqui, tá? Ele deixou de ser estático, certo? Como é que esse código se comportaria? Pensa aí, dá uma pausa nesse vídeo, pensa. Pensou? Agora eu vou rodar para você ver. eu vou pegar aqui, vou dar um play, ele vai rodar, compilar essa nova classe, tá? Aqui está no care aqui em cima, eu vou botar a japa de novo. Vou dar um play, certo? Ele vai definir de novo a classe e aqui embaixo eu vou dar outro play. Aí, vejam, agora ele se comportou como instância, cada um tem seu atributo. o R1 passou a ter o 5, tá vendo? E o R2 o 7, daquela forma tradicional que você conhece. Quando eu dei R1 ponto próximo ao contador, ele ficou com 6, de 5 ele passou para 6, porque como eu tirei o statics, ele passou a pertencer a instância, tá certo? Quando eu dei R2 contador igual a 8, ele também virou 8 porque ele passou a pertencer a instância, tá certo? Então, na hora que eu tirei o statics, ele passou a se comportar com um atributo de instância, tá certo? Bom, eu vou mostrar agora um exemplo em que eu vou misturar tá, estático com instância. Posso fazer isso? Posso. Eu posso ter os dois misturados, tá certo? Então, é possível misturar atributos estáticos com os da instância? Sim, é possível. Você pode misturar os dois, só que o Java vai atuar diferente a depender de quem você está mexendo. É um atributo estático ou é um atributo da instância? É um método estático ou é um método da instância? Então, para fazer isso, a gente vai usar esse exemplo aqui que é o exemplo... Opa! Tudo isso que vocês estão vendo aqui no Jupyter também tem no Eclipse, tá certo? Bom, esse aqui é um exemplo onde a gente vai criar uma classe chamada chat, que vocês estão vendo aqui, que eu dividi em duas partes, uma parte é estática. Ah, deixa eu falar uma curiosidade antes de chegar aqui. Vocês estão... Eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que eu crio uma classe main, a classe main ela é estática. O que isso quer dizer? É justamente porque é um método que vai ser chamado sem que seja criada nenhuma instância ou nem. Então, por isso ela é estática. Ela é chamada diretamente da classe. Tá certo? Ninguém cria uma instância dela. Então, ela é estática. Bom, voltando aqui para a nossa aula. Opa! Ela estava aqui. Então, a nossa classe chat, eu quero que você estude ela. Se você quiser, você dá uma pausa nesse vídeo e dá uma estudada nela. Tá certo? Ela tem uma parte que eu vou chamar de estática, onde eu tenho um atributo estático, que é essa classe contador, e um método estático, que é esse próximo contador. Tá certo? Depois, ele tem um atributo de instância, que é esse nome. Ele não é estático, então ele vai pertencer, vai ter um para cada instância. E tem o construtor, que vai pegar o parâmetro, nome e vai colocar um atributo de instância. E tem um método de instância, que é esse SystemOutPrintLine. Note que esse método de instância, ele usa atributo de instância, mas ele pode usar o método estático e poderia usar o atributo estático. Então, note, essa regra é importante. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou colocar essa regra importante. Métodos de instância podem usar atributos de instância, de atributos estáticos, certo? E chamar métodos métodos estáticos, certo? Tudo bem? Agora, mas o contrário não é possível, porque eu já mostrei isso. o que quer dizer o contrário não é possível? Olha só, aí você pode refletir e se você tiver dúvida, então, olha só, a instância, o método de instância, ela tem acesso a tudo, seja os atributos de instância, seja os métodos estáticos, seja os atributos estáticos, porque ela pode acessar um negócio que é da classe. Como eu já mostrei antes, só que ele vai acessar o negócio da classe, mas ele vai se comportar como atributo de classe. porém, os métodos estáticos, eles podem ser usados sem que a instância exista. Lembra que eu mostrei isso? Então, eles não podem ter acesso nem a método de instância, nem a atributos de instância, tá? O que significa, nesse exemplo aqui, que o mensagem que é de instância pode ter acesso ao próximo contador, que é o método estático, mas o próximo contador, que é estático, não poderia ter acesso nem ao atributo nome, porque é um atributo de instância, nem ao método mensagem, porque é um método de instância. Vocês entenderam? Então, relembrar, métodos de instância podem ter acesso a métodos estáticos, mas o contrário não pode, tá? É isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tá, então, deixa eu deixar bem claro aqui que o contrário não é possível. O que é o contrário não é possível? Métodos estáticos, estou só lembrando, né, métodos estáticos, não podem ter acesso atributos e métodos e instância. Certo? Só reforçando. Tudo bem? Muito bem. agora vamos pra frente. Então, nessa classe aqui, eu fiz um misturado aqui, né? O que é esse misturado? Vocês estão vendo aqui, né? Eu coloquei atributos e métodos da classe, é aquele contador que vocês já viram antes, é a mesma ideia do contador, só que eu criei um atributo nome e esse mensagem, ele vai mostrar o quê? Olha só como ele é construído. Ele vai mostrar o nome de quem está emitindo a mensagem. Então, por exemplo, que é o nome da... que vai ter um para cada instância. Depois ele vai mostrar o próximo contador, quer dizer que as pessoas, ele vai contando, né, o número da mensagem e a mensagem que a pessoa escreveu. Vocês vão entender melhor como isso opera na hora que eu mostrar o exemplo funcionando, tá certo? Então, no exemplo, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando new chat, Doriana, estou criando um objeto Doriana, Kinkas e Melissa. E eu atribuía três variáveis. Eu usei o mesmo nome da variável para o tal, só para ficar mais fácil de entender. Claro que vocês já aprenderam que o nome da variável podia ser qualquer um, podia ser D, Q e M, por exemplo. Tá? Então, eu usei aqui, três objetos, instâncias da classe chat, cada um com nome diferente. Então, na prática, o que isso significa? Vamos ver aqui o que isso significa. Significa que eu criei Doriana, tá? Vocês estão vendo ali, Não, peraí, está lá, não. Vocês estão vendo ali, né? Que é um ponteiro para um objeto e o atributo nome, note, apesar do atributo nome ter sido definido na classe em cima, ele passa a existir e ter valor no objeto que é aquele primeiro objeto que eu criei. Então, ele não existe, nem tem valor na classe, ele só foi definido lá. Tá? Aí, eu vou pegar e vou criar o segundo. vai tirar outra foto minha. É que eu aperto espaço em cima desse negócio, ele tira uma foto. Ele vai, o segundo, o segundo é esse aqui, Kinkas, tá vendo? Ele criou Kinkas, note que Kinkas tem um atributo diferente de Doriana, porque nome foi definido como atributo de instância, então, cada um tem o seu, mas contador, que é um atributo estático que você está vendo aqui, ele é o mesmo para os três, porque ele foi definido como estático. E aí, depois eu defini, Melissa, novamente, um terceiro objeto, com atributo nome dela, que tem o nome Melissa. Então, note que o contador, vamos voltar lá para, para, o contador, vou voltar lá para a classe para você ver. Olha, olha aí, olha aí desse lado aí, o contador, que foi definido como estático, ele é o mesmo para os três. o nome, que não foi definido como estático, ele é diferente, ele tem um para cada objeto. Agora, vamos ver o comportamento desse negócio, está certo? Vamos ver como é que isso se comporta. Então, na hora que eu chego aqui, digo assim, olha, Doriana, olha aí em cima, Doriana.mensagem, quem gosta de dinossauros, vai aparecer, Doriana, que é o nome, olha aí em cima, está certo? Doriana, que é o nome, 1, porque o contador, aqui que você vê à direita, foi para 1, e quem gosta de dinossauros é a mensagem que eu passei como parâmetro, está certo? Então, aí, olha só, olha o código aqui, olha, aqui embaixo, então o código está aqui, está vendo? É, eu vou dar um play aqui, então você vai ver, Doriana, quem é Doriana? Doriana é o atributo da instância, o nome é da instância, tem o nome Doriana, 1, é aquele contador, que é estático, que é compartilhado por todo mundo, ele virou 1, quem, aqui gosta de dinossauros, é a mensagem que eu passei como parâmetro aqui, está certo? Aí depois tem, quem que as mensagens, eu gosto, então vamos ver como é que vai ser o comportamento agora, está certo? Note que eu estou fazendo uma mistureba entre estático e da instância, isso é comum, quando eu chamei Kinkas, ponto mensagem, eu gosto, notem, o que vocês podem ver lá em cima, tá? É que o contador virou 2, porque ele está compartilhando o mesmo contador de Doriana, então, para Doriana era 1, para Kinkas, ele já foi para 2, certo? e só que o nome agora é Kinkas, né? Então, o resultado vai ser Kinkas, como você pode ver aqui em cima, olha lá em cima, Kinkas 2, eu gosto. Quando eu faço Melissa, ponto, mensagem, dinossauros, porque dinossauros, que é a terceira mensagem, ele vai dar Melissa, o contador é esse aqui compartilhado, que é o, virou 3, e então, e Melissa é o nome que é só dela, o contador é compartilhado, e a mensagem é quem gosta de dinossauros. Então, notem, que o que aconteceu, revisando, é que eu fiz uma salada, né? Entre, esse contador que você está vendo aqui em cima, que ele é estático, então, ele é o mesmo para todo mundo. Se qualquer um mexe no contador, isso se reflete para todos os outros, porque ele é compartilhado pela classe, através da classe. Assim, também, o método próximo contador, que é o método estático, ele só acessa ou atribuação, o atributo próximo contador. Já, eu criei um atributo chamado nome, que ele não é estático, então, cada um tem o seu, e se eu mexer no meu atributo, nome, não afeta os outros, porque ele não é estático, tá? E o método pode, o método da instância pode acessar, tanto os atributos estáticos, quantos que não são estáticos, tantos métodos estáticos, como são estáticos. O contrário não é verdade, e eu já expliquei porquê. Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá certo? Tá aqui minha página, se vocês quiserem mais coisas, e eu concluo com um exercício, que tem aí nesse endereço, para vocês fazerem, eu quero que vocês leiam, em que vocês vão, modificar uma classe gráfica, que eu já tinha feito anteriormente, com vocês, em aula anterior, para que ela tenha um comportamento, com métodos estáticos. Obrigado, e até a próxima.